Certo dia, Jesus estava à beira-mar e uma multidão logo se juntou para ouvi-lo. Jesus então disse para eles, O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente. Essa boa semente era o trigo. Mas à noite, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio junto com as boas sementes de trigo. Quando o trigo brotou e formou suas lindas espigas, o joio também brotou da mesma forma. Mas o joio tinha uma cor diferente da cor do trigo. E os empregados que cuidavam da plantação perceberam que havia nascido o joio no meio dos trigos. E mais que depressa, foram contar para o patrão o que havia acontecido. Quando os empregados encontraram o patrão, perguntaram para ele, O senhor não semeou boa semente de trigo em seu campo? Então de onde veio o joio que surgiu junto com o trigo? Então o patrão disse para os empregados que um inimigo havia feito isso. Ouvindo isso, os empregados perguntaram, O senhor quer que a gente arranque o joio? E o patrão sabiamente disse aos empregados, Não. Ao tirar o joio, vocês podem acabar arrancando o trigo junto. Melhor deixar que cresçam juntos até o dia da colheita. Quando chegar o dia da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para serem jogados no fogo. E depois, juntem o trigo e o guardem no meu cerneiro. Depois disso, quando Jesus estava em casa, Os discípulos se aproximaram de Jesus e pediram que ele lhes explicasse a parábola do trigo e do joio. Então disse Jesus, Assim como o joio é colhido e jogado no fogo, Assim será no fim do mundo. Deus enviará os seus anjos e eles irão separar tudo o que for mal ou ruim e lançarão tudo isso no fogo. Isso será terrível, mas as pessoas boas e justas brilharão como o sol e farão parte do reino de Deus.